Está no ar o Jornal da Costureira, apresentando Samira Badia. Oi gente, tudo bom? Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Samira Badia, do Jornal da Costureira. E hoje eu vou trazer um negócio bem diferente para o canal, Não é Roupa. Você que está chegando aqui pela primeira vez, para você receber notificações de outros vídeos, se inscreve no canal, clica aí no botão inscrever-se, que aí quando eu botar algum vídeo novo você vai estar recebendo, beleza? E se você quiser me adicionar no Facebook, é Samira Badia. E eu tenho a página também Jornal da Costureira no Facebook, dá uma curtida lá, que também você vai ver algumas novidades. E o blog www.jornaldacostureira.com.br Também tem o Instagram, arroba Jornal da Costureira. E no Twitter, tanto lembro. Então, meninas, eu recebi uma encomenda bem legal e diferente, eu nunca tinha feito, eu estava até tentando fazer aqui para casa. O cliente me encomendou, ela tem alguns lençóis na casa dela, e ela queria fazer lençol com elástico. E eu estava até querendo fazer isso aqui em casa também, porque eu comprei a minha câmera, essa comum, com essas medidas. E eu comprei uma queen, né? A queen, que é um pouquinho maior. E aí, no meu caso, eu vou ter que desmanchar, colocar um triângulo, depois eu mostro para vocês, mas esse é o caso. Blá, blá, blá. Enfim. Aí ela pediu para colocar o elástico, só que não é só colocar o elástico. A gente tem que brincar um pouquinho com o lençol. Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu peguei o lençol e vi se era possível. Ele precisa ser maior que as medidas que eu vou passar para vocês. Aí, eu medi. A largura dele... A primeira coisa que você vai fazer é ver se é possível, porque ela me deu também outro lençol, que não é possível fazer. Esse lençol aqui, ó, tem um metro e vinte. Perdão, dobrado, um metro e vinte. Aberto, dois metros e quarenta. De largura. Vai me ajudando na calculadora aí, minha filha. E de comprimento, eu já tinha medido, mas estou medindo para vocês verem. Bota aí, um metro e meio mais oitenta e nove. Um metro e meio mais oitenta e nove, dá dois metros e quarenta e nove, mais ou menos, né? Tá? Esse é o tamanho do lençol. Agora, vamos para o escala. Quanto que deu? Um metro e quarenta. Um metro e quarenta por quanto que eu falei? Um metro e meio. Bota aí, minha filha, na calculadora. Um metro e meio mais oitenta e nove, que deu de comprimento. Quanto que deu a largura? Dois e quarenta. Largura e aqui por comprimento. Deu? Dos anos e quarenta e nove. Esse é o lençol. É o valor do lençol. Como que eu vou saber se esse lençol serve ou não para colocar ela? A altura desse colchão, pois, gente, continuando. Deu um probleminha aí na gravação e eu tive que... Aí eu apaguei o quadro para gravar outra coisa, quando eu queria ver, estava errado, voltei. Mas vamos lá, tá? Eu medi o lençol e agora nós vamos aos cálculos. Essa regra serve para qualquer colchão. Você só precisa ter a medida do comprimento, da largura e da altura. Cara, o cara resolveu consertar o carro agora. Não está acelerando. Desculpa o fundo, tá, gente? Hoje, Jus, vamos lá. Então, lá no blog eu vou deixar a foto das medidas de todos os colchões. Desde o solteiro até o King, que é o maior, eu acho. Além dos personalizados, claro. Então, você tendo a medida do comprimento, da largura e da altura, que é essa medida aqui. Essa medida é da altura do colchão, nesse caso é de 20 centímetros. Qual é a regrinha? Você vai pegar a largura, no caso da largura. Vai multiplicar duas vezes a altura. No caso, vai ser duas vezes 20. E você vai somar 138 com 40. Porque são duas vezes a altura. No meu caso, do meu colchão, a altura é de 40. Então, se eu fosse fazer para o meu colchão, se eu não estiver enganada, a largura dele é de um metro e meio. Aí teria que ser um metro e setenta total. Seria, perdão. Aí seria um metro e meio mais 80, que é duas vezes 40. Então, a largura do meu lençol precisa ser de dois metros e trinta para eu pensar em fazer. Tá? Então, no caso, do meu colchão, ele é o cuinho. Então, a regrinha básica é essa. Você pega a largura, largura, mais duas vezes o comprimento. E aí o resultado foi esse. O meu lençol precisa, no caso, esse lençol que eu falei até não tem. É um vídeo que eu vou fazer, mas eu falei que não dá. E vai ser esse o lençol. A minha largura precisa ter um metro e setenta e oito. Então, dá. Porque esse aqui tem dois metros e quarenta. O bom! O comprimento do colchão é de um metro e oitenta e oito. Mais duas vezes vinte, que é igual a quarenta, deu duzentos e vinte e oito. Porque vai ser cento e oitenta e oito mais quarenta. Um total de cento e oitenta e oito. O comprimento aqui eu tenho duzentos e trinta e nove naquele lençol. Tá? Então, vai dar para fazer. Ok? Então, a regra é o comprimento mais duas vezes a altura. Largura mais duas vezes a altura também. Porque você vai precisar dos dois lados. Beleza? Então, essa é a regra. Lá na costura vocês vão entender o seguinte. Eu vou ensinar lá. Você vai pegar o lençol. Você vai botar. E dobrar dessa maneira. Para poder fazer a quina. E você vai medir dessa ponta da dobra até essa ponta. Vinte centímetros. E quando você colocar o esquadro. Lembrando que essa parte que vai ser costurada. Vou botar aqui em cima. Essa parte aqui que vai ser costurada. A quina. Vai ser exatamente a altura do colchão. De vinte centímetros. Nesse caso. Esquadro quebrado. Cuidado! Esquadro. Eu vou medir. Primeiro. Vinte centímetros na dobra. Depois que eu medir. Eu vou colocar. O esquadro na dobra. Dessa marcação. E vou fazer isso. Vamos supor que aqui deu vinte centímetros. E é nessa linha que eu passo a costura. Ó. É nessa linha aqui que eu vou passar a costura. Então. Essa medida aqui tem que ter vinte. E quando você fizer exatamente esse esquadramento. Quando bater nessa linha aqui. Também vai ter uma altura de vinte centímetros. O importante é que essa costura precisa ter essa altura aqui. Ok? Lá na costura eu vou falar. Então. É desse jeito que você dobra. Você pega a quina. Bota direito com direito do tecido. E você vai medir. Dessa ponta. Agora eu paguei. Até essa ponta. Vinte centímetros. E depois você vai passar a costura aqui. Ok? É aqui que vai estar. A emenda do comprimento com a largura. Exatamente aqui. Tá legal? Eu espero que vocês gostem. Agora eu vou para a costura com vocês. Ah. Desculpa. Já esqueci do elástico. Veio. Eu não achei o elástico atacado. E aí eu comprei desse jeito. Aqui veio cinco metros. Vieram cinco metros. O elástico que eu usei foi o número dez. Número dez. E desses cinco metros eu usei dois metros e trinta e cinco. Não estou dizendo que é uma regra. Mas o que é que eu fiz? Eu medi. Ó. Isso aqui é a largura do lençol. E esse aqui é o comprimento. Na hora da costura. Depois que eu fiz as quinas. Cortei. Como vocês viram lá. Eu medi cinquenta centímetros de uma quina no comprimento. E cinquenta centímetros de uma quina para a largura. E deu um metro. Ok? Quando eu vou puxando o elástico para dar aquele franzido. Eu utilizei em média de setenta e cinco centímetros. Perdão. É. Mais ou menos setenta e cinco centímetros o total. Porque vai diminuir. Então eu usei mais ou menos. Dois metros e meio de elástico. Tá? Para fazer. Eu não potei elástico nele todo. Eu coloquei só de cinquenta centímetros da largura. E cinquenta centímetros de comprimento de elástico. Na hora que franza e gasta mais ou menos setenta centímetros de elástico. Mais ou menos. Tá? Vai depender da forma que você puxar. Não puxe muito. Porque senão vai ficar muito apertado. O objetivo é ficar apertadinho. Mas não muito apertado. Porque apertado demais também ele fica saindo. Eu vou mostrar depois o resultado final nas fotos. No final do vídeo. Que a minha cliente passou a foto. E ela falou que adorou. Porque ela falou que ficou nem apertado nem frouxo. Porque ela adora e não fica saindo. Tá bom? Não sei se vocês conseguiram entender o cálculo do elástico. Então é isso. Tá meninas? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Que não deixem de compartilhar. Se inscrever. Curtir o vídeo. Que vocês me ajudam bastante a crescer no canal. Agora que eu vi. Ninguém me ajuda a falar. O carro. Tá começando. Cadê o carro? Então é isso. Tá bom gente? Obrigada por ter me assistido. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Fui. Vamos praticar? Então menina. Já cortei o lençol. A colcha. Na verdade a minha cliente trouxe aqui. Colchas. E pediu para colocar elástico. Só que não é só colocar o elástico. Tem que calcular. Calcular. Bom. Nesse momento nós vamos para a máquina de costura. Tá? E nós vamos começar a trabalhar. Lá na teoria nós falamos. Nós vamos pegar a ponta do lençol. Vamos colocar direito com direito. Ok? Depois que você colocar direito com direito. Você dá uma alfinetada para facilitar a marcação. De onde nós vamos costurar. Só para segurar um pouquinho. E aí. Você vai pegar o seu esquadro. E vai começar. Lembra que eu falei que você vai na dobra do tecido. E nessa dobra. Da ponta. Até. Na dobra. Você vai marcar 20 centímetros. Nesse caso aqui. Eu marquei 21. Assim. Só para deixar uma folguinha. Porque eu vou virar o elástico. E aí eu marquei 21. Eu peguei. Alfinetei. Uma perpendicular. Uma reta. Ali ó. Tá vendo? Com esquadro. Eu pego esse esquadro. E faço a marcação. A lápis. Exatamente naquele ponto ali. Que eu botei com o alfinete. Peço desculpa. De não ter pego. Toda a imagem. Né. E. Mas aí. Eu fui continuando. Mas é assim. Você pega na dobra. Marca. A altura do seu colchão. Coloca mais um ou dois centímetros. Mas eu não botei muito. Porque poderia dar erro. Botei somente um centímetro mesmo. E aí. Eu peguei o lápis. E. Fiz a linha. Da onde eu deveria. Eu devo costurar. Eu alfinetei. E aí. Fui para a máquina. E comecei a costurar. Eu fiz isso em todos os cantos. Tá? Essa reta que eu estou fazendo na máquina. É a reta. Aonde vai ficar a quina na cama. Vocês vão ver daqui a pouco. Depois de costurar. Vou mostrar para vocês o resultado. Quando vira pelo direito. Sempre fazendo a limpeza. Não esqueçam. E é assim que fica. Desse jeito. Tá? Então. Já está praticamente. Marcado. Né? Mas não é só isso. E aí. Eu vou cortar. Deixando mais ou menos. Um centímetro e meio. Após a costura. Porque eu vou passar overlock. E aí. Eu cortei. Um centímetro e meio. A dois. Eu quero que fique uma. Uma margenzinha maior. Porque. Como eu não medi a cama. Quem mediu foi cliente. Eu me guiei. Pelas medidas padrões. Eu fiquei preocupada. De faltar tecido. E qualquer coisa. Eu ia abrir um pouquinho mais. E agora. Eu vou para overlock. Passar. Na quina da. Dessa peça. Aquilo que eu fiz lá no início. Eu fiz nos quatro cantos. Para poder sentar na overlock. E passar logo os quatro cantos também. Olha lá. Esse é o resultado. Que está ficando. Agora. Vamos para aquele cálculo. Que eu expliquei. Lá no vídeo teórico. Da costura. Para a largura. Eu marquei. Mais ou menos. Cinquenta centímetros. Para começar a marcar. O elástico. Olha lá. Cinquenta centímetros. Ok. E fiz a mesma coisa. Para o outro lado. Eu marquei. Cinquenta centímetros. E peguei o elástico. Que é o número dez. Como eu falei para você. Que tem essa largurinha. Lá na loja que eu comprei. Eu não consegui atacar. Eu comprei cinco metros. E para eu ter noção. De quanto que eu vou gastar. Eu marquei. Né. Eu marquei. No elástico. Um metro também. Com alfinete. Só para eu ter noção. De quanto que eu vou usar. No total. Esticando. E aí eu marquei. Deixei o alfinetezinho. E aí eu começo a aplicar. O elástico. Na máquina. Primeiro dou. Uma segurada. No retrocesso. Não puxo. Depois que eu. Sustento. O elástico. No tecido. Aí eu começo a dar. Uma leve puxada. Eu não puxo demais. Senão. Isso também pode atrapalhar. Na colocação do. Do lençol na cama. Dou uma leve puxadinha. E toda vez que eu dou uma puxada. Eu seguro. Com agulha. Né. Para facilitar também. A colocação do elástico. E aí. Eu começo a aplicar. Eu faço isso nos quatro cantos. Do lençol. Faço. E no final. Quando eu fui calcular. Sobraram. Dois metros e trinta e cinco. De elástico. Logo em seguida. Que eu termino de aplicar o elástico. Né. Eu dobro a bainha. Duas vezes. Uma. Duas vezes. E vou passando a costura. Em toda a volta do lençol. Depois que finalizar. Essa bainha. O meu lençol. Está pronto. Muito show. Né. Esse é o resultado. Do nosso lençol. Da cama comum. De casal. Mas você pode fazer esse procedimento. Para todas os colchões. Todas as camas. Tá. Para cama de solteiro. Para queen. Para cama de bebê. King. Cama comum. Esse é o procedimento. Fica muito legal. Ele fica bem esticadinho. Porque fica sob medida. E logo em seguida. Vou ver se eu consigo. Mostrar o vídeo. Da transformação. Da normal. Da colchão padrão. Para a queen. Ou king. O procedimento que você deve fazer. O laboral. O procedimento que você deve fazer. E assustação. O Habib memes. O homem pareceu. O homem pareceu. É quê? O homem pareceu. Ele fica com umή Missouri. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um grande beijo no coração de vocês Beijinho, beijinho, tchau, tchau Muito obrigado a você Por assistir o Jornal da Costureira Se inscreva em nosso canal Curta e compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva no canal